Tamo junto pessoal, começando nosso dia de trabalho aqui com as postagens do meu Facebook que estão dando certo hein Vou tirar um pedido aqui, o cara me conheceu pelo Facebook, fez o pedido de uma dúzia de alface aqui e vou tirar Ó, segue nossa página lá no Facebook, se você não é seguidor nosso do Facebook, segue lá pô Facebook, Instagram, Arrobo Agronossos, tamo junto E tô vendendo lá pela internet, só não entrego ainda Mas pra retirar tem bastante aqui, vou tirar aqui uma dúzia de alface Alfacinha crespo, ó Recuperado de geada e bonito Uns bem grande Como esse aqui por exemplo Aí ó, olha o tamanho E vender o meu cliente do Facebook Bacana né Adoro isso E aí E aí E aí E aí Dá pra falar com a alface desse pegou geada? E aí 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 Uma dúzia de alface Eu tô vendendo a alface Eu tô vendendo a 10 reais Vale muito a pena E aí 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 Depois ainda tem o beterraba Para pegar Se eu não me engano Rúcula E é isso aí Esse é o pedido do Meu Mais novo cliente Fui lá Fui lá dar uma olhada No Tobato Agora Tirei até uma foto aí Para mostrar para vocês Tá toda desmontada lá Teve que trocar o esticador da correia Vai trocar a correia também A correia não estourou Mas Tá com a folga na correia Trocou o Não só o esticador Mas tipo Uma bandeja que tem lá dentro Ele vai me passar a relação das peças lá E o orçamento Né Para a gente ver Como A gente vai pagar isso daí E quanto vai ficar também Né Então Nosso trabalho de hoje Foi esse pessoal Sigam nossas redes sociais Arroba o agronoss Engajamento está indo muito bem No Facebook E também no Instagram Entra lá Acesse o nosso Instagram Instagram.com Barra o agronoss Ou entra lá Arroba o agronoss Segue nós Dá uma força para nós No Instagram também Tá bom Um abraço a todos Valeu